Fala aí galera Tô aqui na cozinha da minha casa Eu vou preparar uma água com sal Pensa uma água salgada mesmo Que meu primo tá dormindo logo ali na sala E ele dorme com a boca aberta E eu vou espirrar água com isso aqui na boca dele Ele tá deitado ali, tá pregado de sono Pegar um bocado de sal aqui Tá mais salgado que água de mar Que isso caralho, tá até branca velho Prontinho aqui a água com sal Espirrando aqui ó Vamos lá agora pra sala da Quetadubu Tá até babando O que que é que tem nessa boca, Zé? Você não acordou até agora não, velho? Como é que sonou? Fala aí Edson, manda um tchauzinho pra galera do YouTube aí 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 Obrigado.